Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse J5 Pro e eu vou ensinar vocês a fazer o procedimento de hard reset. Beleza? A cliente aqui esqueceu a senha. Vou deixar nessa telinha aqui pra não ficar aparecendo as fotos da cliente ali e pode dar algum problema no futuro. Lembrando que a bateria tem que estar no mínimo 50% carregada, remova chip e cartão de memória. Por que Davi? Porque esse procedimento apaga tudo que tem no aparelho. Foto, vídeo, whatsapp, facebook. Ele vai voltar como se fosse novo de fábrica. Lembrando que você tem que saber a sua conta Google de cabeça, aquela conta gmail.com lá. Se você não souber, eu te ensino a desbloquear ele depois. Só que aí vai dar mais um trabalhinho, mas dá pra fazer também, tranquilo. Dito isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pronto galera, com o aparelho em mãos, vamos ter que desligar ele. Vamos lá, aperta aqui, vamos desligar. Olha só, ele pede senha, cara, pra desligar. E agora, Davi, o que eu faço? Bom, você vai colocar ele pra carregar. Beleza? Tá carregando. Tira um print aqui, ó. Só que você, em vez de apertar e soltar, você vai apertar e segurar, tá? Botão menos, botão home, botão power. Aperta os três. Segura, até ele desligar. Apagou a tela, você solta tudo. Apagou, soltei. Ele vai entrar na tela de carregamento, tá? Por que a gente faz assim? Pra ele poder desligar, tá? Vai aparecer a porcentagem ali da bateria, deixa aparecer. Aí, pronto. Acabou. Vou atirar o cabinho. Deixa ele apagar a tela aqui, normal. Pronto. Apagou, você vai apertar o botão volume mais, botão home e botão power. Aperta os três. Acendeu a tela, você pode segurar um pouquinho e solta tudo. Demorou demais, eu acho que ele não vai, quer ver? É que essa linha da LG, eles são meio bugados. É só você esperar, tá, galera? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, até ele entrar no modo. Pronto, galera. Entrou aqui, tá vendo? Entrou. Ele demorou o quê? Uns 40 segundos, eu acho, tá? Eu adiantei o vídeo, mas nem demorou tanto. Botão volume menos, você vai descer até o IP data barra factory reset, tá? Lembrando, ó. Botão mais sobe, botão menos desce, tá? Home não presta pra nada aqui. E o toque também não funciona. Você vai usar o power pra selecionar. Apertou. Desce até a opção yes e aperta de novo. Aguardo, ó. O status do procedimento vai ser mostrado aqui embaixo, ó. Terminou aqui. Volta pra cá. Desce até o IP cache partition. Seleciona com power. Desce pra opção yes e seleciona com power de novo. O status do procedimento aqui. Ele volta pra essa opção reboot system now. Tá vendo que a primeira opção, só você clicar aqui e seu aparelho já está totalmente formatado. E quando ele ligar, você já vai poder usar ele, tá? Como se fosse novo. Aguarda, tá? Esses nomezinhos sumirem da tela e ele vai reiniciar. Aqui ele faz tudo sozinho, beleza? Lembrando que se você não souber a conta do Gmail, né? A conta Google, ele vai bloquear. Ele vai voltar bloqueado. E eu vou ensinar vocês a fazer o desbloqueio. Não é difícil. Só que aí vai ser o outro vídeo, beleza? Vamos aguardar ele reiniciar. Quando ele ligar, a gente vai ver se o meu bloqueou ou não. Pronto, galera. O aparelho reiniciou. Vamos ver aqui. Espera aí que a luz está... A claridade dele está baixa. Deixa eu colocar aqui na luz. Pra ele... Ficar mais... O brilho dele aumentar. Espera aí. Pronto. Tá aqui o aparelho. Clique em próximo. Vamos ver agora se... Ele vai funcionar ou não. Dá próximo pra todas as opções. Próximo. Se ele estiver bloqueado, vai aparecer agora. Quer ver? Depois disso aqui. Ignora. Próximo. Aí. Foi feita uma tentativa não autorizada de redefinir seu aparelho para configurações de fábrica. Conecte-se a uma rede móvel ou Wi-Fi para verificar sua identidade. Então o aparelho está bloqueado. E não é problema nenhum isso daqui. Davi, se o meu não estiver bloqueado, Aí essa opção pular aqui, ó. Vai dar pra apertar ela. Você toca e ele pula. Mas o meu não dá, tá vendo? Porque está bloqueado. Eu vou ensinar vocês a desbloquear no próximo vídeo. O link vai estar na descrição desse vídeo. Ou no card aí em cima. Ou na tela final. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se eu te ajudei, cara. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho de notificações. E comenta aí embaixo. Pra saber o que você achou. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E falou. E você achou. Amém.